Vamos agora para a Presidente Prudente, porque a votação foi intensa, mas sem contratempos. E o que se destacou mais uma vez, aliás, eu acho que isso daí em quase todas as cidades, né? Infelizmente, sexta-feira eu já pontuava aqui, já falava, aletava, ó, cuidado, o que vai ter de Santinho espalhado aí pela rua, né? Infelizmente, essa é uma prática comum, né? Comum. Isso daí é irregular, né? O candidato ou quem estiver fazendo isso pode ser punido, mas infelizmente o que não falta é Santinho jogado aí, principalmente próximo dos pontos de votação, né? Esses panfletos aí dos candidatos. Vamos ver como é que foi a votação lá em Presidente Prudente, roda aí. Eleições 2022 e a história se repete. As ruas ficaram tomadas pelos santinhos. Uma prática antiga que é configurada como crime eleitoral. Quem for pego cometendo esse tipo de irregularidade, corre o risco de ser preso. É uma falta de conscientização da população, você entendeu? Até achei estranho, porque nada de prefeito e vereador foi proibido. E agora nessa eleição de candidatos à presidência, tudo está desse jeito, né? É uma falta de respeito. Fora, até porque isso daí pode entupir as bocas de lô, de bueiro, né? E causar bastante estrago, né? Nas casas, nas ruas. Durante a manhã, a movimentação foi intensa nos colégios eleitorais de Presidente Prudente. Os corredores da Escola Municipal Antônio Moreira Lima ficaram lotados. No SESI da Vila Real, que conta com mais de 8 mil eleitores, a situação era bastante parecida e teve gente que enfrentou fila. Ela começou a passar mal. Eu pedi um socorro pra ela, pra vir um socorro pra ela. E não tinha recurso aqui, não tem recurso mesmo. Há mais de uma hora e meia eu pedi uma ambulância pra ligar o 192. Aí, depois de uma hora e meia, que teve um socorrista aqui, eu chamei pra ele prestar socorro lá na sessão 117, que tá enorme as filas aqui. Tem mais gente passando mal, claro. Por quê? Não tem socorrista, não tem nada, não tem apoio nada aqui. Mesmo no corre-corre, algumas pessoas, além de exercer o ato de cidadania, fizeram questão de mostrar para os mais jovens sobre a importância do voto. Ah, é fundamental. Não tem pra onde fugir. Tem que vir sim. Todo mundo tem que votar. É, a gente espera um pouco mais de trabalho, de competência de cada um, né? Conforme foi exposto nas campanhas, é isso que a gente espera, né? Todo mundo espera isso, né? O que a senhora acha que precisa melhorar nesse país? Tudo. Tudo. Ainda na maior cidade da região oeste paulista, o prefeito Ed Thomas votou na escola estadual Iê Fernando Costa, acompanhado da primeira-dama Clélia Tomazini e da neta Maria Eduarda. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 700 mil pessoas foram às urnas nesse domingo na região oeste paulista. Presidente Prudente se destaca por ter o maior contingente eleitoral, com aproximadamente 180 mil eleitores. Em seguida estão os municípios de Dracena e Presidente Epitácio. Ok, obrigado Henrique.